Olá, que bom estarmos juntos de novo. E hoje vamos conversar sobre educação, tecnologia e inovação. Por isso, o programa Educação está diretamente da Cidade da Ciência, onde acontece a exposição da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Vamos mostrar o que a semana traz de interessante. Os trabalhos expostos por escolas da rede estadual, a movimentação dos visitantes em busca de novidades. Então não sai daí que o Educação está começando. E tem gente nova chegando por aqui para mostrar um pouco do que está exposto na Cidade da Ciência. Fala aí, Gustavo! Oi, Kevison! Eu também vim aqui na Cidade da Ciência conferir alguns desses trabalhos. Vem com a gente! A gente chegou aqui no estande dos alunos do Centro de Ensino Pedro Alves Cabral. Eles mostraram para a gente o projeto Lixo por Toda Parte Pode Virar Arte. Ainda não melhor que eles mostrando aqui para a gente, não é mesmo? Vem com a gente! O nosso projeto se iniciou por causa do novo ensino médio. Já tivemos muitos passeios retratando sobre isso. Eles fizeram um filme que se chama Mar de Lixo, que retrata o tanto que a poluição traz. E nosso objetivo, como eu falei, é ter uma vida mais sustentável, porque você olha, tem tantos lugares lindos que estão sendo estragados por conta do lixo. E nosso objetivo é influenciar as pessoas a ter uma vida mais reciclável. E como vocês sabem, tem vários projetos, tem a Ecoponto, que ajuda nesse aspecto. Boa tarde, meu nome é Kelly Beatriz, eu sou do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Pedro Alves Cabral. E eu vim falar sobre essas luminárias que a gente produziu. A gente usou canos reutilizáveis, canos que provavelmente seriam jogados fora. A gente não colou eles, a gente só encaixou eles. A gente fez a pintura deles, pintamos com tinta em esplay, trouxe uma coisa mais segura. A gente passou duas mãos de tinta, esperamos secar. E a gente usou nossa criatividade para a gente fazer várias coisas. Essa mão aqui que a gente também fez, já aqui embaixo com uma base de ferro. A gente fez a mesma instalação, botamos aqui a lâmpada, uma coisa bem simples mesmo. A gente usou nossa criatividade para usar. A gente realmente foi atrás e achou com muita facilidade, por incrível que pareça. A gente usou, a gente achou esses canos com muita facilidade. Então a gente está produzindo essas coisas na escola, cada vez mais adaptando a escola. É esse mundo mais ambiental, mais ecológico. Lixo zero, né? Que tem agora a campanha Lixo Zero. Adaptação nas escolas, adaptação em praças e lugares públicos. Claro que com a cientização de todos os alunos. Em meio de palestras, aulas, explicando, dando orientação. Porque os alunos precisam ter essa base de conhecimento. Principalmente agora os que estão saindo já do ensino médio, que não tiveram como entrar nesse novo ensino médio esse ano, que eles não têm essa orientação. Então a gente está começando a fazer projetos na escola para estar orientando eles nesses devidos lugares, nessas devidas coisas. Do que eles podem refazer com materiais que a gente vê cotidianamente em casa. A gente acaba descartando de maneiras incorretas. E a gente podendo usar essa criatividade para realizar coisas realmente que as pessoas olham e ficam, nossa, isso aí foi feito de cano. Então é realmente uma coisa muito interessante para despertar a criatividade dos alunos. E também na área profissional, como empreendedorismo, eles fazendo esse tipo de coisa para vender, ganhar um rendimento legal. E nas velas aromáticas a gente criou, porque elas são bem econômicas para a gente fazer. E a gente pode colocar em qualquer parte da casa. Aqui a gente utilizou água, a gente utiliza meio copo de água. A gente utiliza entre duas a três ou quatro colheres de óleo. Só que tem que ter cuidado para as crianças que vão fazer em casa. Porque a partir do momento que a gente coloca o óleo e coloca o paviozinho da vela, que a gente for acender, ele pega fogo. Tanto na hora de colocar o aromatizador. Quando a gente coloca o aromatizador, ele pega fogo tanto no vidrinho que a gente coloca, quanto na beira do copo. Então tem que ter muito cuidado. E o copo tem que ser bem resistente, porque não pode ser de plástico. Porque se não pega fogo, pode causar um pequeno incidente, pode acabar se machucando. A gente pode usar a cor que quiser, pode colocar o cheiro que quiser, a gente pode colocar em qualquer canto da casa. A gente fez essa experiência, a gente acendeu lá à noite. E quando a gente foi pela manhã, ela ainda estava ceda. E é uma coisa muito legal que você pode fazer em qualquer lugar. Dependendo qual seja o lugar, se não der muito perigo, porque tem que ficar um pouco fora do alcance das crianças. Para não correr nenhum risco. A mesma coisa a gente fez com os puffs de pneu, a gente fez as lixeiras como as meninas já falaram. Os puffs a gente fez com as almofadas de colchão, que não eram mais utilizáveis. A gente fez, a gente cobriu eles, fez eles bem bonitinhos. A gente pode fazer mesa, pode fazer banco, entendeu? E tudo pode virar uma arte. E a gente pode criar uma arte. Coisas que a gente disse que não tem serventia, que sim, tem serventia e pode sim ajudar no meio ambiente. Porque o que a gente precisa hoje é entender sobre o meio ambiente, entende? E às vezes a gente coloca em qualquer canto da casa, em qualquer canto mesmo da casa, entendeu? Como aqui elas estão acesas, ela está em um lugar um pouco mais aberto e está ventando bastante. E até agora não apagou. Ela não apaga, pode colocar em qualquer lugar, entendeu? O cheiro é muito bom e você pode estar usando em qualquer lugar mesmo. Eventos como esse são importantíssimos para a escola, em especial para a escola pública, pois eles trazem visibilidade, eles mostram que a escola faz projetos que promovem práticas, experimentações científicas. E o mais importante de tudo é que a escola pública hoje, ela não só quer transformar esse aluno num aluno passivo, observador do seu espaço, mas um protagonista, onde ele observa os espaços, as problemáticas que cercam aquele espaço em que ele vive, mas ele propõe soluções. Então, por exemplo, o nosso trabalho, o nosso projeto, nasceu a partir de uma problemática da escola, que era a produção de resíduos sólidos. Então, o que fazer com esse problema, que não só é da nossa escola, é da comunidade, está presente em todos os lugares. Então, a proposta dos alunos é transformar o lixo em arte. Isso tem promovido a criatividade desses alunos, o trabalho coletivo, e a gente unificou aqui a junção de dois conhecimentos, de duas disciplinas, que é a geografia, da qual eu sou professora, e a professora de química. Então, aqui a gente trabalha com a interdisciplinaridade desses alunos, a criatividade, enfim, esse é o principal objetivo, acredito, que é fazer com que a escola se movimente, ela deixe de ser esse espaço mais tradicional, fechado, e ela atrai também a comunidade. É um trabalho que a gente pretende expandir na escola, inclusive, por exemplo, na coleta seletiva, trazer os pais dos alunos para produzir esses materiais. Então, é um projeto que veio para ficar, para, de fato, transformar o espaço em que esses alunos vivem, que é a escola, que é um espaço onde eles frequentam, vêm cotidianamente, todos os dias, e essa é a principal importância. Então, um evento como esse, trazendo essa visibilidade, mostra a importância da escola, do nosso trabalho enquanto professores, na formação de cidadãos, críticos e participantes e ativos na sociedade. Projetos como esse, de sustentabilidade, são muito importantes para a sociedade, tanto para as escolas. Então, muito obrigado, viu, meninas? Tchau, tchau! Cara, eu estou achando sensacional, até porque são 200 anos da independência, 200 anos de ciência e inovação em um só local, onde a gente pode ter acesso ao futuro. Por exemplo, eu tive ali uma experiência em um óculos VR, onde eu consegui, literalmente, olhar o corpo humano, ter uma anatomia completa em um só local, pegando, assim, os órgãos na mão, sentindo, assim, em realidade virtual. É simplesmente incrível e é uma oportunidade, até para quem não chega muito perto desse tipo de assunto. E chegamos aqui em mais um projeto dos alunos do IEMA Pleno Tamacão. Eles vão mostrar aqui um pouquinho para a gente também. Nós somos alunos do IEMA Pleno Tamacão, somos alunos do primeiro ano do ensino médio, e nós pretendemos trabalhar com a abelha tiúba do Maranhão, a melipa nova circulata, e trabalhamos com ela porque elas são abelhas que são nativas daqui do Maranhão e que têm uma importância fundamental para a ecologia, principalmente, da nossa região. Além de trabalhar com essas abelhas, que nós iremos trabalhar na nossa escola, nós iremos também estudar elas e caracterizar elas de acordo com os padrões sazonais, que são como clima, temperatura, enfim. O nosso objetivo principal é ligar tanto a ecologia quanto a tecnologia e obter aprendizado e obter resultados nesse nosso projeto. A QTM Health Tech é uma startup de saúde integrativa que faz a conexão entre terapeutas, pacientes e call work através de um software. Estamos também produzindo uma linha de chás para acompanhar a rotina da sua rotina de bem-estar. Através das práticas integrativas, a gente quis trazer também uma rotina de autocuidado através dos bens de chás. Estamos também implementando áudio de auto-hipnose no Metaverse, onde a gente vai poder dar um ambiente totalmente imerso para a pessoa poder fazer sua meditação. Somos a primeira startup do Maranhão a ser internacionalizada para o Chile e para o Peru e temos um sócio residente de Dubai. Ou seja, a gente está com um amplo mercado favorável para a gente para poder fazer essa internacionalização. Estamos aqui através da... a convite da SECTE, pois fazemos parte do programa Inova Maranhão, programa que fomenta as startups do Maranhão a poder utilizar, a poder desenvolver os seus projetos e negócios. De grande relevância, porque abre oportunidades para a pessoa expor o seu negócio e também para adquirir conhecimentos e fomentar situações favoráveis ao seu negócio, à sua ideia. Eu acredito que é um local muito grande também de network, onde a pessoa pode aprender a conhecer uma pessoa e ainda mete para poder desenvolver melhor o seu projeto. Estamos aqui no estande dos alunos do Colégio Militar Tiradentes. Eles tiveram uma ampla participação em várias Olimpíadas e aí a gente veio dar uma conferida aqui também. Então, nós somos do Colégio Militar Tiradentes e o nosso projeto é um satélite. Então, o nosso satélite, ele é... tem a principal função de monitorar a área dos mangues em volta da Vila Palmeira, que é onde fica localizado o nosso colégio. Nós somos estudantes do terceiro ano, então o nosso projeto tem o intuito de realmente avaliar a questão do avanço humano na área ambiental dos mangues da Vila Palmeira. Esse é um Cubesat, que é um satélite de pequeno porte. Quando a gente pensa em satélite, principalmente um satélite brasileiro, a gente imagina logo o Amazônia 1, que é um satélite de grande porte e que teve muito investimento do governo. O Cubesat, ele foi feito pelos laboratórios da Pion, que é uma empresa brasileira, e ele foi nos enviado pela Olimpíada Brasileira de Satélites. Lá, a gente viajou para o Grande do Norte, fomos para a Barreira do Inferno e a gente conseguiu ganhar o segundo lugar na... na... da região Nordeste. O satélite, ele possui vários sensores, então a gente consegue medir a umidade, a prensão, a temperatura do ambiente, a luminosidade, a gente tem o giroscópio, então a gente consegue ver onde que ele se localiza, a gente tem as transformações de latitude e de longitude, além de uma câmera, que é onde a gente consegue capturar as imagens lá de cima. Ele foi para a estratosfera, então a gente tem imagens disso. O projeto surge com a primeira Olimpíada satélite, a primeira Olimpíada brasileira de satélite, onde a nossa equipe fizemos um projeto, e esse projeto foi enviado para a OBSAT e foi aprovado. Aí, com a aprovação, recebemos o kit, né, que é o satélite educacional. Então, a segunda etapa já foi o teste, a programação, como vocês puderam observar, né, a linguagem poderia ser Python, então ser mais e mais. Logo depois da programação dos testes, a gente foi para a terceira etapa, onde foi o lançamento. E esse lançamento, de início, foi feito o balão estratosférico. O que é interessante, né, que o aluno, ele acaba vendo a ciência, né, não só a física, como a química, a astronomia, a astronauta, com outro olhar. Um olhar um pouquinho mais acadêmico, um pouquinho mais com experiência, e isso acaba tendo uma importância bem significativa, né, para os nossos alunos. E com a feira, a gente poder explorar, né, esse evento, né, o nosso produto que a gente recebeu é muito importante, porque a gente foi a única escola, né, do Maranhão que participou dessa primeira Olimpíada de satélites. E isso é algo, assim, muito gratificante como, para mim, como professor, e também para os meus alunos, tanto da rede, da rede pública como privada. É muito bacana ver esses jovens produzindo ciência e viajando nas possibilidades de desenvolver tecnologias. E é com esse sentimento de que isso aqui está bom demais que a gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Música 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 Música